Foi, foi mais um aí rapaziada, ó Lá de trás A biola solar, ô A biola solarzona Tá no alto Ó o verdão rapaziada Descendo Lá da primeira rua Nossa O cara deu um passadão nele, véi Será que eu gravei isso rapaziada? Não sei, mano O maluco dele é um passadão no verdão Caramba, mano Vai abrir a biola com certeza Porque é muito poder na linha Abriu Vamos ver, vamos ver se o peixinho vai apagar Olha lá, o cajá entrando no meio também Ih, já foi também É, e subiu o raião ali E subiu um listradinho também, rapaziada Esse é da rua da frente Da esquerda Tem um N, ó O N que subiu daqui de trás Já foi mandado Olha o N Foi que foi Cheio das jardas Olha o azulzinho daqui, ó Brilhante Já vai descer no N lá, ó Ou vai descer no pipinha Vamos ver Olha o listrado O listrado já tá indo pro combate, hein Aí tem o listrado e o raião Não sei qual que ele quer pegar Olha lá, rapaziada Jogou por cima do listrado, ó Jogou por cima do listrado Mandando linha Caiu Olha o xizão caindo, ó Rasgou Rasgou Não rasgou Não Vai ter cortado a embargação, então Tudo descolado É, sei lá Agora não Ih, já foi embora E o xizão tava legal Olha, também na viola Olha a briga pra parar lá embaixo Cadê? Ih, não tem ninguém pra parar Olha o rosinha parou Olha o cruzão, ó Olha o cruz Mandado Você é louco? Os peixinhos tá fazendo a festa aqui Os muxinha Aparando os pipa, mano Olha isso aqui Com a abrilhinha verde Que legal Que legal, hein É um destaque Olha a orelhinha, ó Ah, quer pegar o chicote, mano Olha o chicote colocando Aí, 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 ó Vai pegar, vai pegar Os caras já sabem, hein Olha, rapaziada Não vai dar pra pegar esse rel, ó Mas vou pegar Vou pegar aqui, ó Essa cravada aqui, ó Tentei, tentei Cortou Pega lá na frente Já vai cair ali, ó É o chicoteiro, os caras estão na sua maldade Esse cara deixou nem subir, ó Apagou ainda É, o gordão, ó Deixou nem subir Aê, pegaram Pegaram Ele já vai cortar de novo, ó Ele vai cortar de novo Vai cortar duas vezes Afundou Entendeu? Olha lá, rapaziada Vamos pegar o gigantão, ó Eu por baixo do gigantão O gigantão tentou por cima Os dois tentou Tomou Nossa, o gigantão Tava pra lá, mano Nossa, tava pra lá, velho Cê tava doido É muito grande o Pipa, mano Ele é um murchãozão, hein Tipo, pode ser roubo, mas tá murchando Olha lá, tá caindo, ó Nossa, mano Olha lá, rapaziada Olha lá O chicote ficou de novo E os caras tá Tá caçando 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 Os caras tá caçando Abandonando, vai bater na linha Poxa rapaziada, esse é pipa roxa aqui Ah não, ah não, não é possível não Mais um mano, eu já cortei três hoje Já cortei três rapaziada, como isso é possível Ixi mano, olha lá, os caras colocando aqui, já vai entrar de novo Nossa Mano, alguém abusou aí, porque não tem ninguém aqui Olha lá, olha lá, saiu no caminhão aqui, o menino colocando aqui Vai pegar mano, vai pegar Cortar a beola dele, olha o peixinho, o peixinho cortou ele, cortou o azul também O peixinho cortou os dois E agora, alguém comemorou Caramba mano E aí rapaziada, ó Já caiu Ih, tá chovendo agora, agora tá chovendo Agora tá chovendo rapaziada, tá chovendo Agora é a hora que todo mundo tá aqui, todo mundo Todo mundo tá aqui, todo mundo E fica aquela belezura Olha o preto, olha o preto Oxi, olha o seu com o preto Oxi, olha o amarelo cravando Ai ai ai, pegou, pegou Nossa Pegou o britão também, olha lá, olha o amarelo Tomou Eita bom Nossa, o cinza peixe Olha rapaziada, olha o cinza Puxando tudo pra mão Nossa O cinderlay cortou, o cinderlay só deu a tenteadinha Cortou foi o cinderlay Deu só a tenteada, o cara puxou tudo pra mão dele Cinderlay tentou apagar, não conseguiu não Só aquela tenteada Olha o rosa vindo ali também, ó Olha o cinderlay descendo Nossa, nossa Nossa Hum, Deus gigante Nossa Nossa, cortou o peixinho Nossa Ah, pô, ele cortou até o peixinho Ai, o que aconteceu com a rabela dele, mano Vai cortar a rabela dele? Eles cortaram Ó, ó, ó Ó Ó, ó Ó o cara ainda no cinderlay Nossa, já bateu Já bateu Ah, ele tá cortando pra caramba hoje Já bateu, mano Tá bom Olha, rapaziada, os detalhes desses aqui, ó Oitenta Oitenta? Você que fez? É um modelo específico, hein? Qual que é? É um british 80 Da hora, hein? É isso sim, hein? Legal Vazado, né? Ixi, vai levar uma, ó O rosa fúrgula Vou tomar a presença Depois eu... Nossa Esse daqui é o presinho O nome desse, né? O preto Vai ia fazer uma descena Esse foi o que subiu da rabela branca Ó o muchachá invertendo em você, ó Eita, nossa Ó o outro pegando ele lá atrás, ó Pega na rabela ali pra você ver É, tem coisa na rabela dele, hein? Será que vai pegar na rabela? Acho que não Pegou, não? Isso vai quebrar a linha, mano Não tá pra isso, né? Ó o sedanteante pro cara lá, ó Ele pegou sua rabela, pegou sua rabela Estiga aí, estiga Larga Cortou, cortou Nossa Você é louco Você apareceu pela rabiola, mano Já foi tudo Saiu, saiu Nossa, mano Não, mas você cortou pela linha Ah, o outro puxou ele ali, ó Mas tá bom Deixa eu cortar aqui Ah, cortar o dele aqui, rapaziada Foi lindo O muchachá cortou ele Tava longe do senhor, né? Gravado, mano Cortou Cortou A pipa dele foi só Ô, seu pipa Seu pipa tá tão reludo Que ele já tá indo sozinho pros relo Agora, hein? Não tem dó o nome desse relo Quando você quer voar e... E não tem dó O laranja é a pensão lá no fundo lá Mas eu não quero laranja Oh, vai cortar o preto até que enfim Ih, olha o cara jogando em você lá Tá na linha aqui Tá na linha, o outro tacando em você também, ó Já endireita no outro Então vai Vai rapaziada, o cara está errando Ele puxou juntos, viu? Roscou no caminhão Olha o que eu falei pro senhor Ah, você cortou o outro lá ainda Cortou o outro Com a linha enroscada no caminhão Olha o senhor jogando na mão dele aqui, rapaziada E o dele tá lá embaixo, ó Deve ter cortado Deve ter cortado, rapaziada Deve ter cortado O senhor já veio na mão dele Olha onde ele tá lá, ó Aí, ó Ainda tá aqui Ó o peixinho Se ele tá indo no peixinho Tá indo todo mundo Já caiu o peixinho O peixinho já caiu Olha rapaziada Dos dois na tela Na direita, mas na esquerda, ó Esse da esquerda É lá de trás, mano Olha o tandilha que o remandu E o outro já O chicote já colocou por baixo aqui, ó Ah, tem um aqui em cima também, ó Caramba, mano Os remandos no terminal hoje Tá isolado Isolado Ó, abriu posição Abriu posição Já, já, já Acho que já, hein Ó, inverteu Ele virou muito pro seu estirante mesmo, ó Cuidado pra ele não tomar pro peixinho Ah, o peixinho, mano Foi o peixinho? O peixinho que me pegou O peixinho pegou ele Depois eu ouvi ele, né Na filmagem, rapaziada Porque eu tava marcando os dois lá Vai cortar outro pra outro Olha lá, ele foi, ó Olha lá, levou, ó Olha, segura a daninha lá Foi o peixinho mesmo Olha o tandilha que foi Ô, olha o tandilha que foi no seu Tá até enroscando Foi o peixinho que pegou Foi Oi, rapaziada Ó A missão, missão Pra colocar o O vario, né Ó a raviola aqui, ó Ó a missão Pode ir, pode ir Pode ir, que já tá filmando aqui Aqui, né Não perde o take, né Ó o cara vindo lá, ó Aí na esquerda Pra pegar o charuto Vamos ver, rapaziada Ó, só tentei, hein Vamos ver se o charuto vai cortar Ó lá, então lá Tá mirando, tirando, então Vamos ver Só tentei ozinho Saiu do relo Ó, passou por baixo Ó o grandão virando aí em cima Aí, ó Aqui, rapaziada Vigando Ele quer pegar os dois, ó Tenteou no um Cortou um Só no tenteiozinho Só no tenteiozinho Ó, poxa Cê é louco Só no tenteiozinho Ó, poxa Corre, gordão Corre, você vai pegar os dois Corre aí, gordão 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 Eu acho que o charuto quer passar por cima Aí, passou Passou por cima Aí, do jeito que você queria, hein Passou por cima Vai ser aquele tenteiozinho Ele tá lá de trás, hein, mano É Oxe Saiu tudo do relo? Não, é Tá curando o olho Vai ficar o dia todo Vai pegar o dia todo Vai pegar agora Vai pegar, ó Ó, o tenteio Nossa, mano Nossa Tá, poxa Cê é louco, mano Tá, poxa Cê é louco, mano Ainda vai passar na linha dos outros Ainda vai passar na linha dos outros Olha o que tem a barra de pegar a linha Ah, poxa, rapaz Foi linha, hein Ainda viu que o cara tava bem chocado Ah, nossa Vai pegar na sua, não? Cê é doido Nossa Pegou na linha do preto, mano Ó, ó o peixinho na sua bichonga Vixe, já bagaçai o cinza lá, ó Nossa, do jeito que ele passou no preto ali, mano O pretinho já foi, fio Ó o vermelhinho subindo aí, ó Descendo igual uma afugetada O cara vai fugir Ele vai afundar Ixi, vai nada Não vai conseguir, ele vai ter que subir, ó Vai tomar uma luz Cara, ele quer cortar na mão, fio É, os caras querem cortar na mão Olha lá, ele puxando Olha, vai pegar, vai pegar, vai pegar Caramba, não pegou, mano O outro já tá virando Ih, ele cortou o outro lá, ó Cortou não, cortou não, cortou não Pensei que tinha cortado Fiz aquele lá de trás também, ó, rapaziada Já foi, ó Peguei em cima Peguei em cima, peguei em cima Peguei em cima Botou no giramento Foi no giramento, rapaziada Foi muito rápido esse rel Olha lá, rapaziada Mais um, ó o verde vindo lá Ó o verde Mais um, ó Nossa, mano Só tenteio, mano Mano, como que Só tenteio Olha, olha o tanto de linha que foi, mano Já pateou Pô, você passou o treino, a máquina Cê é louco Não, não Não, não Aí, ó, quem tá empinando o charutão aí Cê é louco Só tentei um monstro Cê é louco Vai te pegar, mano Vai te pegar, aí tá subindo Pegou, pegou Passou a milhão A linha tá na dele, a linha tá na dele Olha o verde aqui já querendo pegar A linha tá alta, a linha tá na dele É o cara lá de trás O outro pegou Essa bilhola Olha o verde Vai rapar aqui, rapaziada Olha, gente Cê cortou o cara lá atrás Olha o peixinho Ah, o cara cortou aqui, rapaziada Na mão E tomou relo também Tomou relo Não, mas é maior linha de frente ali também Não, mas é maior linha de frente ali também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí